Como músicos e engenheiros de áudio, muitas vezes trabalhamos com reverberação, ou em inglês, reverb. Às vezes sem saber muito sobre o assunto. Neste vídeo, vou-te dar uma visão abrangente de tudo o que precisas saber sobre reverberação. A reverberação é criada quando ocorre um som em um espaço, enviando ondas sonoras em todas as direções. Essas ondas refletem nas superfícies do espaço, diminuindo em amplitude, até que os reflexos eventualmente desapareçam. Sem um isolamento acústico extensivo, a maioria dos espaços produzirá muitas reflexões espaçadas, que chegam ao ouvinte logo após o som seco inicial. Escuta este som sem reverb, portanto seco. Agora escuta o mesmo som com reverb. E agora, por curiosidade, escuta este mesmo som também, mas com reverb de salão. De igreja. De estádio. De quarto fechado. E por aí vamos. Ouvindo as diferenças, é muito fácil de se perceber porque é que se usa tanto a reverberação na produção musical. Existem muitos métodos acústicos e mecânicos para criar reverberação na produção musical. As produções modernas normalmente usam reverberação digital, que na prática são unidades de hardware ou plugins de software. Geralmente, estes são os parâmetros de controle mais comuns quando se trata de reverberação. O decay time, ou o reverb time, ou o reverb tail, ou então RT60. E já vamos perceber porquê RT60. O decay time basicamente representa o tempo de decaimento, também conhecido como tempo de reverberação, cauda de reverberação, ou como eu disse, RT60. O tempo de decaimento é a quantidade de tempo que leva para o sinal de pressão sonora, SPL, em uma sala cair 60 decibéis. Se salas grandes e pequenas forem construídas com os mesmos materiais, a sala grande terá um tempo de composição mais longo. Embora dependa um pouco da frequência, salas com superfícies altamente refletivas, como o concreto ou madeira, proporcionam tempos de degradação mais longos que as salas com superfícies absorventes, como carpete ou tecido. O clipe de áudio que vamos ouvir contém uma caixa seca, depois a caixa com o reverb ambiente definido para um tempo de decaimento de 400 milissegundos e em seguida o mesmo reverb com um tempo de decaimento de 2 segundos. O pré-delay, ou pré-atraso, é a quantidade de tempo entre o som direto e o início das primeiras reflexões. Reflexões que apenas recucheteiam em uma ou duas superfícies antes de chegar ao ouvinte. Salas maiores exibem naturalmente um pré-atraso mais longo porque leva mais tempo para o som atingir uma superfície e refletir nela. Ouve o clipe a seguir para ouvir uma caixa seca seguida pela caixa com reverberação ambiente, sem pré-delay. Depois, a caixa com o mesmo reverb e 100 milissegundos de pré-atraso. Observa a lacuna entre a terceira batida da caixa e a sua reverberação. A difusão é a dispersão e a densidade dos reflexos. Valores baixos resultam em uma densidade de reflexão permitindo-nos ouvir reflexões individuais com mais clareza. Valores altos resultam em maior densidade de reflexão e uma lavagem de reverberação mais uniforme. Usa alta difusão para uma reverberação suave ou baixa difusão para uma reverberação mais vibrante. No exemplo a seguir, a primeira batida da bateria apresenta um som ambiente com baixa difusão, isto é, absorve a vibração. Enquanto a segunda batida apresenta o mesmo som ambiente, mas com alta difusão, o que absorve a suavidade. O amortecimento é a absorção das altas frequências no reverb. Valores de amortecimento baixo produzem menos absorção de altas frequências. Enquanto valores de amortecimento altos produzem mais absorção de altas frequências. Portanto, diminui o amortecimento para permitir que as altas frequências decaiam por mais tempo para criar um som de reverberação mais brilhante. Ou aumenta o amortecimento para abafar as altas frequências e produzir um som mais escuro. Ouve o áudio a seguir para ouvir a reverberação com amortecimento baixo, seguida pela mesma reverberação, mas com amortecimento alto. Observe a diferença no conteúdo de alta frequência. O equilíbrio seco ou molhado, ou conhecido como dry-wet, define o equilíbrio do sinal seco, original e molhado afetado, que sai do reverb. Este controle torna-se especialmente relevante quando abordamos as melhores práticas para o uso de reverb. É provável que já tinhas visto estas configurações muitas vezes antes, provavelmente em plugins de reverb, pedais e unidades de rack. Então, isso significa que dois reverbs com as mesmas configurações serão iguais? Decidivamente que não. Dois tipos de reverberação com os mesmos parâmetros ajustados pelo utilizador não terão o mesmo som. Como vês, o reverb pode fazer uma diferença enorme na mixagem do teu som e no processo de sound design. Esta foi a primeira parte de um tema tão extenso como o reverb e esperamos o teu feedback em baixo para passarmos à parte seguinte. Este vídeo teve o apoio à produção de Isotop, eu sou o Rio Magic e tu estás no canal da KV Music Beat. Para mais vídeos assim, partilha, deixa um like e inscreve-te no canal e visita as nossas redes sociais. Se quiseres aprender produção comigo em Ableton Live ou FL Studio, visita www.kvmusicbeats.com ou passa no nosso grupo do WhatsApp, links na descrição. Por hoje é tudo, um forte abraço e rala!